O juiz Manuel Costa Neto determinou a anulação do concurso da Polícia Militar. As provas objetivas foram realizadas em julho do ano passado. À época, dois homens foram presos suspeitos de tentar fraudar as provas. Por telefone, o advogado Cristian Cruz falou sobre a decisão. Ingressamos com a presente ação, eu e o doutor Vitor Condorelli, meu colega de advocacia, no ano de 2018, objetivando a anulação do concurso de soldados 2018 em decorrência da atuação de uma quadrilha especializada em fraudes de concursos públicos. A verdade, no processo, o Estado de Sergipe e a empresa contratada conseguiram provar e esclarecer todos os pontos controvertidos, bem como como vazaram esses gabaritos. Na verdade, a única coisa que foi apresentada foi o que eles conseguiram descobrir, e descobriram, se não me engano, 78 candidatos. Mas a possibilidade de fraude é muito maior. Então, no dia de hoje, dia 3 de maio, a Justiça determinou a anulação da prova realizada, a prova objetiva e de todas as etapas do concurso para soldado 2018. A polícia militar informou que ainda não foi notificada da decisão judicial.